Mas antes de além paraíba, antes do pastor da Geruel do Carmo, eu fui desafiado a trabalhar duas igrejas. Nós começamos um trabalho em Teresópolis na época da Geruel. E eu comecei, começamos junto com outras pessoas. Eu fui também um dos que deram suporte ali a Teresópolis na igreja que foi aberta. Até hoje, hoje está uma igreja imensa lá em Teresópolis. E também no Morro do Estado do Carmo, que foi uma igreja muito pequena, que na verdade era um grupo familiar. Então, Gustavo, tem muita gente que chega aqui hoje e vê uma estrutura de uma Rádio Juventude, que é enorme, vê uma estrutura sua aqui hoje, vê uma igreja como o pastor Plínio tem aqui, uma Convenção Batista Nacional, enfim. E essas estruturas maiores de organização já deslumbram isso. Mas para chegar a isso, você não pode queimar etapas na sua vida. O problema é que tem muita gente hoje queimando etapas, já quer começar a pegar a coisa pronta. E o pastor Plínio, quando eu começo com ele a respeito de abrir o trabalho, porque Deus mandou e falou comigo que o meu tempo na Geruel havia acabado, e o senhor fala comigo, eu vou procurar... Eu estou mudando de assunto, não tem problema? De forma ou não. Aí eu procurei o pastor Plínio e falei, pastor Plínio, eu quero abrir um trabalho, mas eu não sei. Eu tinha recebido uma proposta para trabalhar lá em Goiânia. Lá em Goiás, cidade linda, maravilhosa. Eu cheguei lá e o pastor falou, vem para cá. E eu senti que não era. E eu fiquei naquela dúvida, o meu tempo na Geruel havia acabado. Conversei com meus líderes, eles não gostaram muito a princípio, mas depois oraram e entenderam a visão. E eu fui conversar com o pastor Plínio e o pastor Plínio me falou o seguinte, Olha, Luciano, vou fazer o seguinte, vou orar com você. Se Deus... Nós já tentamos igreja no Carmo há muito tempo. Se Deus aprovar, você abre o trabalho no Carmo. Se não aprovar, vou orar. Aquele jeitinho dele de mineiro, né? E aí eu comecei a orar e ele também... Só que eu esqueci daquilo, Gustavo. Minha vida foi tocando. Comecei a congregar com ele aqui, vim em ceia. E eu pregava, eu recebia muito convite para pregar fora. Muito convite. Era todo final de semana, pregar fora, pregar fora, pregar fora. Gostava muito disso. Gosto também, mas às vezes o tempo é um pouco menor hoje para você estar recebendo na agenda. Porque tem muitas congregações pequenas que precisam. E aí você recebe muito convite para essas congregações. Quero mandar um abraço. Eu sou muito apaixonado por esse tipo de trabalho. Dessas igrejas menores, para dar esse suporte para o pessoal que é mais coisa grande, né? E aí eu indo, visitando, fazendo esse trabalho. Aí um dia o pastor Plínio bate lá em casa. Dia do meu aniversário, Gustavo. E aí ele fala o seguinte. E aí, pastor, você estava lá com o Bolinho. Eu, a minha esposa, com o Bolinho e o da vizinha. Inclusive tem até uma, quase dessa época, na igreja. Ele nem nem zinha ainda. Lembra daquilo? Um pouco antes. Lembro. Vai ter que retroceder um pouquinho, você vai lembrar. É um painel lá da Ibra. Está lá até hoje. E aí ele chega para mim e fala assim. Pastor Luciano Corguinha, eu já tenho resposta para você. Eu falei, resposta, pastor Plínio? A resposta é sim. Pensa quanto tempo de oração? Fala aí, fala aí. Dá um número. Um ano. Um ano. Um ano de oração para abrir uma igreja. E se fosse outro, ah, não quero mais. Passou muito tempo. Meu irmão, é a base. É o alicerce. Nada acontece da noite para o dia. Meu irmão, as pessoas não têm mais pacientes para construir a casa. Querem comprar a casa pronta. Não tem alicerce. Não tem. Você tem que começar o trabalho. Você tem que transpirar. Tem que haver transpiração. Tem. A transpiração faz parte do processo. Tem que calejar a mão. Tem que ter histórias. Eu só estou podendo fazer esse podcast aqui por causa das histórias. São tão simples, né? São histórias assim. Eu sou menor da casa do meu pai. Mas eu sei que de alguma forma eu posso contribuir com alguém que hoje também está olhando isso aqui e está falando. Puxa, isso aí que ele falou é relevante para a minha vida. Sim. Eu entendo que se não aconteceu, porque não é tempo. Porque tem um propósito. Tem um tempo certo para tudo acontecer na vida das pessoas. Segundo o Eclesiástico. Nós já tivemos casos lá na igreja de pessoas que, porque o pastor Plínio não concordou de abrir uma igreja ou de deixar a pessoa vir a ser pastor, a pessoa acabou sendo da igreja. Pois é. Aí eu faço diferente. Todo ano eu faço a mesma oração. Já fiz essa oração lá. Eu posso até fazer uma revelação aqui? Posso confessar? Deve. Rapaz, vou confessar uma coisa aqui. Vou confessar até para a minha esposa agora. Acho que ela está assistindo o podcast agora. Todo ano eu oro o Senhor. Eu falo, Senhor, se o Senhor não me quer mais pastoreando a igreja do Carmo, se o Senhor não me quer mais pregando na Rádio Juventude, eu fazendo programa de rádio, se o Senhor não me quer mais, de alguma forma fazendo o que eu estou fazendo hoje, só pode falar, só pode me substituir. A obra é sua. O reino é seu.